Aê, noculucu! Passa na vendinha do Zé e traz um metiolático aí da Ártico, vai! Não acredito que você já se quebrou todo. Apontou o Costa de novo! Nada! Dessa vez eu furei a Blitz da Lei 5. E os homens mandaram o bala. Mas que tolo! Mas eu não tinha te colocado naquele grupo dos árbitros onde informam as Blitz. Sim! Mas os Samurai não se corrompem tão facilmente. E eu posso saber onde estava indo, noculucuro, Blitz? Eu? Tava indo na subida da senha. Tampou um caminhão com carga de prama e de escola. E aí, noculucu! E não esquece de quatro bifes de okata do pai. Vou ver, te ouvir.